O Rei da Pisadinha Essa dança é dança nova que o velho não aguenta Essa amiga de Maria do Chico Bento já botou tudo pra dentro De começar o forró que tinha gatinha dos 14 anos Já tava reclamando que o velho não aguenta Ah gatinha, diz que o velho não aguenta Ah gatinha, diz que o velho não aguenta Ah gatinha, diz que o velho não aguenta Essa amiga de Maria já botou tudo pra dentro Ah gatinha, diz que o velho não aguenta Ah gatinha, diz que o velho não aguenta A gatinha Chico Velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As amiga de Maria é uma loura carinhosa Lá é muito gostosa, ela faz caridade E pode ser velha, mas chegou tudo Já botou o Chico Pente, Chico Velho não aguenta A gatinha Chico Velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão Mariado o Chico Pente, a sua tia reclamando Só tá mais aguentando que o velho tá doente Que entra no forró, não dança com a G Dessa dança é dança nova, diz que o velho não aguenta As amiga de Maria, diz que o vento já botou tudo pra dentro De como essa forró que tinha gatinha de três, quatorze anos Já tava reclamando que o velho não aguenta As gatinha Chico Velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As gatinha de Maria é uma loira carinhosa Lá é muito gostosa, ela faz caridade E pode ser velha, se mexer os dois Já botou o Chico Pente, o velho não aguenta As gatinha Chico Velho não aguenta As gatinha Chico Velho não aguenta As gatinha Chico Velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As gatinha Chico Velho não aguenta As mã backing e questiones Asesar do Jove No Flexão Velho não aguenta Tchau, tchau